As primeiras testemunhas da investigação que apura a morte de MC Kevin serão chamadas para prestar um novo depoimento. O caso ainda é tratado como acidente, mas novos detalhes revelados pela acompanhante que estava no quarto com o músico podem mudar o rumo das investigações. Com a repercussão de uma reportagem exibida no último domingo espetacular, a viúva de MC Kevin, Deolane, procurou a delegacia. Em depoimento, ela diz acreditar que os amigos induziram o artista ao suicídio. O advogado da acompanhante Bianca Domingues concorda. Se não tivesse essa percepção irreal, infelizmente, o MC Kevin estaria aqui conosco. Então ele foi motivado, ele foi instigado a tomar aquela atitude. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, o advogado revelou detalhes que foram recordados pela cliente. Um deles sobre uma suposta discussão entre Kevin e o amigo Vitor Fontenelle, o MC VK. Em depoimento à polícia, Vitor contou que saía do banheiro quando viu Kevin pendurado para o lado de fora do quarto. Na versão complementar, Bianca aponta uma nova posição para Vitor. Ele estaria entre o quarto e a varanda junto ao cantor minutos antes da queda. Eles falavam da possibilidade de Deolane Bezerra, companheira de Kevin, aparecer no quarto. A modelo afirmou ainda que Jonatas Cruz também teria colaborado para o desespero de Kevin. No novo depoimento, a viúva Deolane afirmou que MC VK e Jonatas queriam ficar com Bianca. Mas como não possuíam dinheiro para pagar a acompanhante, inventaram que Deolane estaria chegando ao local. A atitude classificada por ela como uma brincadeira de péssimo gosto e que num quadro de uso de drogas teria motivado Kevin a tentar pular do apartamento onde estava para outro. Outra novidade do caso seria o aparecimento de uma possível nova testemunha. Um músico português que estaria em uma festa no prédio ao lado do hotel. Ele teria presenciado da varanda de um dos apartamentos o que acontecia dentro do quarto do MC. E assim como Bianca, afirma ter visto uma briga entre Kevin e VK pouco antes da queda. Fernando Jimmy Jr. também foi ouvido pela Record TV. Disse que apesar da distância de 20 metros entre os dois prédios, viu tudo o que aconteceu. Inclusive um pedido de ajuda que teria sido feito por Kevin a VK. A estadia de Jimmy no flat ainda não foi confirmada pela polícia. Ele também ainda não prestou depoimento. As novas informações foram protocoladas na promotoria de investigação penal. Mas o Ministério Público Estadual afirma que ainda não teve acesso ao documento. Possivelmente por um problema técnico, eletrônico, entre a delegacia e o Ministério Público, eles não conseguiram processar isso, embora eu tenha a confirmação e a resposta por escrita. Acusamos o recebimento do entranhamento dessa petição. As defesas de Vitor Fontenelle e Jonathan Cruz não foram localizadas.